Vem, mambo, pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande, como nunca se viu Vem, mambo, com a gente, vem, você bola pra frente Pra brincar, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Se a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem, mambo, com a gente, vem, você bola pra frente Vem, mambo, com a gente, vem, você bola pra frente Vem, mambo, com a gente, vem, você bola pra frente Vem, mambo, com a gente, vem, você bola pra frente Vem, mambo, com a gente, vem, você bola pra frente Vem, mambo, com a gente, vem, você bola pra frente Vem, mambo, com a gente, vem, você bola pra frente Vem, mambo, com a gente, vem, você bola pra frente Vem para a rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai estar gigante, grande Vem para a rua, vem para a rua, é a maior demandada do Brasil Vem para a rua, pode vir que a rua, é a maior demandada do Brasil Prepare a Eva, comece a pensar, pois a peleia vai continuar Não podemos entregar com os homens de jeito nenhum Não dá muito o que perder a vida, só de selas Não podemos entregar com os homens de jeito nenhum Vem para a rua, pode vir que a rua é a maior demandada do Brasil Porque a rua é a maior demandada do Brasil